Eu já nem sei por que te escuto Um triste fim deixar de amar Não há motivos nem explicação Eu simplesmente agora posso ver Meu coração não ama mais você Essa é a melhor solução De uma vez por todas resolver Que se vai e vem não dá mais não Tô em outra e já deu pra ver Quando esfria uma relação Não adianta um dos dois querer Deixa quieto, deixa quieto então E nenhum de nós dois vai sofrer Essa é a melhor solução De uma vez por todas resolver Que se vai e vem não dá mais não Tô em outra e já deu pra ver Quando esfria uma relação Não adianta um dos dois querer Deixa quieto, deixa quieto então E nenhum de nós dois vai sofrer Eu já nem sei por que te escuto Se pra nós dois não há futuro Se o rio do amor já vai secar Eu sei que já não sou o mesmo Perdido em mim desapareço Um triste fim deixar de amar Não há motivos Não há motivos nem explicação Eu simplesmente agora posso ver Meu coração não ama mais você Essa é a melhor solução De uma vez por todas resolver Que se vai e vem não dá mais não Tô em outra e já deu pra ver Quando esfria uma relação Não adianta um dos dois querer Deixa quieto, deixa quieto então Que nenhum de nós dois vai sofrer Que nenhum de nós dois vai sofrer De uma vez por todas resolver Que se vai e vem não dá mais não Tô em outra e já deu pra ver Quando esfria uma relação Não adianta um dos dois querer Deixa quieto, deixa quieto então Que nenhum de nós dois vai sofrer Vai sofrer Que nenhum de nós vai sofrer É muito importante Deixa quieto, deixa quieto então Que nenhum de nós pode ser Que nenhuma relação Obrigado.